Olá, começa agora mais um assunto de Estado, especial eleições. Em 2024, mais de 150 milhões de brasileiras e brasileiros irão às urnas para eleger candidatas e candidatos. Nesse programa, vamos falar sobre a representatividade na candidatura de grupos como o das mulheres, negros, LGBTQIA+, indígenas, entre outros. E para conversar comigo, a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da UNB. Bem-vinda, Danusa. Obrigada. Olá, Sérgio. Como que você avalia a evolução da diversidade na candidatura das últimas eleições? Então, a gente tem que pensar em grupos diferentes quando a gente está falando dessa presença, enfim, dessa diversidade na apresentação de candidaturas. E a primeira coisa que eu queria dizer é que a apresentação de candidaturas mais diversas não garante eleição mais diversa, né? Então, a gente tem já um problema aí. Mas tratando apenas das candidaturas e não da chance de eleição mesmo. A gente tem ações afirmativas para apresentação de candidaturas aprovadas desde 1995, valeram pela primeira vez nas eleições municipais de 96 e chegamos a 30% de cotas para mulheres nas candidaturas das listas partidárias e naquele tempo das coligações, né? Que não temos mais para as eleições proporcionais. Então, em 2000. E desde então, a gente tem algumas mudanças incrementais nas ações afirmativas para mulheres na política. Não é o único tipo também de ação afirmativa que a gente tem para mulheres na política. Então, a gente tem o 5% do fundo partidário que deve ser usado na formação de lideranças femininas pelos partidos políticos ou, enfim, suas fundações, né? Então, a gente tem outras coisas que aconteceram no caminho, mas a gente teve um impacto bem grande em 2018, quando o TSE decidiu, depois o STF confirmou, que deveria ser interpretado que essa cota não deveria só ser de candidatura na lista partidária, mas também sobre o horário eleitoral e também, principalmente, o financiamento. Então, porque em 2015 a gente deixou de ter financiamento privado empresarial para ter financiamento individual, né? Privado, mas muito maciçamente financiamento público, né? Com o fundo eleitoral, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, que essa proporcionalidade, nesse mínimo de 30%, deve incidir sobre esse valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E ali, em 2018, a gente teve, então, na eleição geral de 2018, a gente teve um crescimento, por exemplo, na bancada feminina da Câmara, de 50%. Mas, quando a gente vai olhar o número mesmo, né? A gente ainda tem um número muito baixo de mulheres nas casas legislativas que são eleitas com a legislação de cotas, que são as eleições proporcionais para a vereança, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a gente tem uma reserva para candidaturas e não de cadeiras, né? Então, como eu falei, é diferente a chance de eleição, de estar... Mesmo que a gente tivesse paridade nas candidaturas, não significa que todo mundo tenha a mesma chance de ser eleito, porque tem uma diferença ali de prioridade do partido, do próprio financiamento, acesso a redes, né? Base e tudo mais. Por isso que, em 2018, a gente teve um impacto grande nessa redistribuição do financiamento, né? Teve um impacto. Mas, como tudo na história da lei eleitoral no Brasil, os partidos, eles vão procurando brechas. Na verdade, desde 1995, quando a lei de cotas foi implementada no Brasil, lei de cotas para mulheres, né? Na política, os partidos tentaram burlar, sempre, né? Então, sempre foi, ah, é uma exceção, ah, não precisa cumprir. Aí, em 2009, até 2009, os partidos podiam deixar vagas, as vagas reservadas às mulheres podiam não preencher. Aí, a gente teve, e sempre tem uma reforma eleitoral antes de uma eleição, a gente teve uma reforma, uma mini-reforma, chamada mini-reforma em 2009, que escreveu na lei que os partidos deverão preencher para as eleições proporcionais. E aí, então, os partidos passaram a preencher as cotas de candidaturas para mulheres nas listas partidárias em 2014. Então, assim, uma lei de 95, que foi primeiro implementada com 20% em 96, os partidos vão cumprir mesmo em 2014. Por quê? Porque a justiça eleitoral começou a impugnar as listas. E aí, os partidos começaram, então, a cumprir. Porque aí, se não tem sanção, os partidos não vão cumprir. E, assim, desde então, como eu falei, os partidos tentam burlar isso. E aí, eu tô falando, os partidos, no geral, eu não tô colocando aqui todos os partidos no mesmo saco, falando que todos os partidos são iguais, que é tudo a mesma coisa, não é. Mas, nesse aspecto da formação de elites femininas ou de recrutamento de candidaturas femininas, os partidos, de modo geral, eles boicotam. E aí, por quê? Porque os partidos, em média, não são dirigidos por mulheres. São instituições muito patriarcais, muito direcionadas mesmo por um interesse masculino do que é entendido como um interesse masculino na política, né? Então, em relação, acho que as mulheres na política, a gente pode falar sobre essa legislação, sobre esse caminho, sobre essa incidência dos partidos e tentar burlar esse caminho. E o contexto que a gente tem hoje, que é de cotas para candidaturas, de 30%, que as cotas de candidaturas costumam ser cumpridas, porque senão as listas partidárias são impugnadas. E tem essa cobrança pelo cumprimento dessa cota também, em relação ao financiamento. Em relação ao horário eleitoral, o TSE tem muita dificuldade de conseguir fazer cumprir, né? Mas, nessas eleições agora, inclusive, tem um módulo específico, quando a gente entra no site do TSE, a gente vê de prestação de contas, inclusive, do horário eleitoral. Então, a gente está caminhando para ter mais ferramentas para conseguir fazer essa cobrança. No entanto, tudo isso é muito dificultado porque os agentes partidários agem para que não se cumpra. A gente teve essa mudança em 2018. E aí, em 2020, no mesmo sentido, né? Também houve uma consulta ao TSE para que se entendesse que as cotas, deveria haver cotas também para a população negra. E aí, a gente houve uma mudança também na interpretação. Na verdade, não é uma mudança na interpretação, né? O judiciário, a justiça eleitoral foi provocada a tomar uma decisão sobre isso, dado que o Congresso Nacional não tomava uma decisão. E aí, então, tomaram, sim, essa decisão com o entendimento de que é preciso ter também reserva do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as candidaturas de pessoas negras. Entendendo aqui, dentro da classificação do IBGE, né? Pessoas pretas e pardas. Mas o contexto das candidaturas de pessoas negras no Brasil é diferente do contexto de candidaturas de mulheres. Tem muitos pontos em comum, mas também tem muitas diferenças. Porque o Brasil tem mais de metade da sua população negra e, quando a gente observa as eleições, a gente até tem registro, sim. Bastante registro de pessoas que se autodeclaram negras, pretas ou pardas, se candidatando. Quando a gente vai observar essas candidaturas e, principalmente, quando a gente está falando de eleições municipais, no nível local, né? Agora, quando a gente vai olhar os corpos legislativos, né? O conjunto de pessoas eleitas e, principalmente, se a gente vai para os níveis mais elevados da carreira política, a gente vê que essas casas legislativas são quase todas brancas, né? Por quê? Porque a chance de vitória de uma candidatura negra é muito menor do que a chance de vitória de uma candidatura branca no Brasil. Isso é histórico. Quando a gente vai olhar o caso específico das mulheres negras, né? Porque as mulheres já têm muito menos chance e a lei de cotas para mulheres sempre é burlada. Quando a gente olha, então, a condição de competição das mulheres negras, que por serem mulheres e por serem negras são, tem suas candidaturas meio que boicotadas, né? Eu falei o meio porque acho que pode ser tanto diretamente boicotada como também aquela coisa mais silenciosa, né? Um boicote meio silencioso, de falta de investimento, de falta de apoio do próprio partido, são as candidaturas que mais vulneráveis, são as candidaturas que menos têm chance, em média, de vencer as eleições, né? Interessante que você está falando de dois grupos que foram beneficiados pela emenda constitucional 111 de 2021, que incluiu as mulheres e a população negra como beneficiários, ou seja, com o benefício de voto contado em dobro para fins da distribuição do fundo partidário. Isso valendo de 2022 já e até 2030. Você acha que essa ação tende a dar mais justiça a essa situação? Gosto da sua pergunta porque ela fala de justiça, né? Eu acho que quando a gente está falando de participação igualitária de grupos na política, é justamente sobre justiça. e aí, assim, eu acho que essa é uma ação de contar em dobro para a distribuição de recursos, né? Para o partido. É uma ação importante, é uma ação positiva, ela não vai resolver tudo, né? Então, mas meio que esse é o espírito das ações afirmativas, que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Então, eu acho que essa é, sim, uma ação importante. Só que aí a gente olha o contexto como um todo, né? No Brasil, o que que os partidos têm feito regulando as eleições na lei eleitoral? Os partidos, ao mesmo tempo que eles aprovam, e aí eu estou falando dos partidos porque o trabalho legislativo é organizado de maneira partidária, né? Estamos aqui no Senado, inclusive aqui assim, na Câmara assim, em todas as casas legislativas. Toda vez que é aprovada uma ação afirmativa para apoiar, então, a maior presença, a maior competitividade das candidaturas de grupos historicamente subrepresentados no Brasil, também se passam medidas que vão compensar para o negativo. Então, o possível avanço que a gente teria acabam passando algumas medidas que também, assim, são terríveis. A última é a quinta anistia que os partidos se deram para o descumprimento da distribuição de recursos do fundo eleitoral agora, na última eleição, né? Então, isso aconteceu agora, neste ano, e aí eles não fizeram anistia em relação a gênero, mas fizeram anistia em relação a raça, né? Colocando um teto de 30% para o financiamento de candidaturas de pessoas negras, sendo que a gente tem metade das candidaturas, em média, né? De pessoas negras. Isso é para quê? É para não cumprir, é para que não se mude o contexto decisório dentro dos partidos. E essa foi uma medida, e todas as demais anistias que aconteceram nos anos passados, são medidas que são apoiadas pelas lideranças de praticamente todos os partidos. Normalmente, partidos que não apoiou, eu estou pensando aqui na última anistia, foram partidos que têm bancadas pequenas, são partidos pequenos, mas os grandes partidos, os maiores partidos do Brasil, aqueles que têm a maior bancada, seja de governo, seja de oposição, todos eles apoiaram a anistia a si mesmos, né? Pelo descumprimento dessas medidas que avançariam muito a competitividade das candidaturas de grupos que são historicamente subrepresentados. Porque quando a gente está falando de seleção de candidaturas, do partido lançar sua lista de candidatos, a gente está falando de uma coisa que em ciência política a gente chama de recrutamento político. E o recrutamento político, ele é uma ação, um momento do partido, uma das coisas que justifica que o partido exista, né? Num regime eleitoral, que é organize o trabalho para as eleições, então para apresentar para a população o grupo de pessoas que estão ali dispostas a concorrer. Então, é um momento muito importante. Só que é também um momento muito importante de controle interno do partido. Porque os partidos, o que são os partidos? Os partidos são instituições privadas, né? Mas que existem basicamente por financiamento público, não só, né? Elas têm os próprios recursos, doações e tal, mas basicamente existem por causa do fundo partidário, do fundo eleitoral, etc. E que tem esse objetivo de organizar a política para que a população possa escolher programas, projetos de país, etc. E cada partido tem uma organização diferente, né? Os partidos, como eu falei, eles não são todos iguais, eles se organizam de maneira diferente, mas via de regra, essa organização dos partidos brasileiros, historicamente, é feita por homens brancos ricos. Essas são as figuras que controlam, em média, os partidos políticos. O que ensejou a edição desse programa especial para falar sobre os diferentes grupos subrepresentados. Isso. Principalmente das mulheres e ainda sobre as mulheres, a gente preparou uma arte aqui para mostrar que também, efeito dessa cota de gênero, a representatividade, a presença de candidaturas femininas, ela vem aumentando nas últimas eleições municipais, né? Ela vem muito lentos. Aqui você acreditaria esse ritmo muito lento do crescimento de candidaturas femininas. As possíveis fraudes, ou você usou o termo burlar, né? Ou outros fatores como machismo, misoginia. Aqui você acreditaria esse ritmo lento do aumento da participação feminina nas candidaturas. Então, acho que esse gráfico, ele mostra bem que a gente teve uma mini-reforma eleitoral em 2009, que foi onde mudou o preencherão por devem preencher, né? Então, para os partidos. Então, eles passam a preencher. Em 2012, não foram todos os partidos que, de fato, preencheram. De 14 para frente, se bem que aqui 12, né? São as municipais. Mas em 10, eles ainda não tinham cumprido, mas de 14, 12, que já mostra na média, mas nem todos os partidos cumpriram, e aí vai crescendo. Isso aqui é efeito da lei, porque se não cumpre, a lista do partido é impugnada. Então, houve um esforço para fechar bem a redação da legislação eleitoral, para que a cota de candidatura fosse cumprida. Então, quando eu falo burlar, não é fraude. Burlar é usar aqueles mecanismos para dentro da lei as coisas não funcionarem. É isso. Então, é quando o Congresso aprova uma medida positiva e logo em seguida a anistia. Para quê? Para colocar como se tudo que foi feito está dentro da lei. Quando, por exemplo, a última anistia em relação aos recursos de campanha para candidaturas negras não foi cumprido. E aí os partidos vão lá e falam que cumprido. Então, é difícil, assim, para a população entender que se tem uma lei, por que ela não é cumprida? Ela não é cumprida e o partido vai lá, os partidos, enfim, os representantes eleitos por esses partidos vão lá e se anistiam. Então, é passar uma borracha naquilo que eles mesmos aprovaram e falaram, não, vai começar a valer na próxima. E é sempre assim. A gente está há anos escutando, é na próxima, é na próxima. Não deu agora e vai ser na próxima. Eu acho, assim, a minha leitura sobre o que explica isso tem a ver com quem são esses agentes políticos que estão ocupando as cadeiras do Congresso e estão votando, então, essa legislação. Como que os partidos se organizam? Então, são representantes, esses representantes do povo que estão nas cadeiras do legislativo são pessoas que são agentes partidários, né? E que também seguem uma obediência partidária, da liderança partidária. Elas estão disputando o partido e também estão seguindo as linhas que o partido está definindo que devem ser seguidas. Os partidos, como falei, são instituições muito, muito brancas, são instituições muito masculinas, muito cis-heteronormativas, né? Então, se a gente pensar o padrão de um ambiente que é branco, masculino ou cis-heteronormativo, o padrão, se a gente não questiona, vai ser a reprodução dessa mesma regra, né? Então, a gente vive num mundo social que ele tem como a norma, aquilo que, enfim, é entendido como positivo, aquilo que mais tem valor, né? A norma, ela é branca, ela é cis-heteronormativa, ela é masculina. E aí, quando a gente não faz nada, ou então, quando a gente impede que essas políticas de compensação, de fato, funcionem, a gente está reforçando desta regra, que é a regra da exclusão dos grupos sociais que não estão ali compondo quem está ocupando as posições de poder. E do contrário do não fazer nada, a minha próxima pergunta aqui, que é sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que vem adotando iniciativas para a inclusão de indígenas, né? Maior parcela do povo indígena nas eleições, no processo eleitoral. Eu estou falando aqui de cartilhas em idiomas diferentes e também de mutirões para a regularização eleitoral desse público. O número de candidaturas indígenas de 2020 para 2024 aumentou de 2.216 para 2.547 candidaturas. Quão importante, na sua visão, é a participação dos povos originários nas eleições brasileiras? É interessante esse dado que você traz, porque quase todos os grupos sociais tiveram um número absoluto que diminuiu, né? Porque o número geral de candidaturas para as eleições diminuiu. Então, o número de candidaturas indígenas ter aumentado, não só percentualmente, mas em número absoluto, é importante. Ainda assim, a gente tem que considerar o que significa o genocídio do Estado brasileiro em relação à população indígena nesses mais de 500 anos. Então, a política brasileira, ela foi construída por elites que praticaram o genocídio, né? É isso que a gente precisa ter como entendimento, como premissa mesmo, para entender essa questão de por que os indígenas, os povos indígenas em média não participam. Porque, assim, foram dizimados pelo Estado brasileiro, né? E aí, claro, a gente está falando agora do momento da Nova República. Na Nova República, a gente tem um outro entendimento da relação do Estado brasileiro com a população indígena, mas ainda assim, são as populações mais vulnerabilizadas neste país, né? A gente está vivendo, nesse momento dessas eleições, uma crise climática que tem a ver completamente com o desrespeito a toda a tradição dos povos indígenas brasileiros, né? Que são pessoas que defendem a floresta, por exemplo, um jeito de viver alternativa a esse capitalismo que está queimando o país. Então, eu acho que tem premissas de fundo, sabe? Que precisam ser situadas. Além disso, voltando para os partidos, os partidos não se engajam com a população indígena, né? Os partidos não se engajam com nenhum grupo, historicamente subrepresentado, de maneira geral, mas com a população indígena, menos ainda. Eu tive a sorte de orientar uma tese de doutorado do Pedro Barbabella, co-orientar. E aí, ele trabalhou com pessoas LGBTs eleitas nos municípios, né? E aí, Pedro fez a análise de duas pessoas que foram candidatas e tem mandato em Oiapoque e são pessoas indígenas, né? E aí, os relatos na pesquisa dele, ele mostra, assim, que os relatos das pessoas em relação aos seus partidos é de um estranhamento, né? Que o partido chega na véspera da eleição e fala, ah, você é uma liderança importante, quer se filiar, aí você sai candidato. Mas não tem, de fato, apoio. Não tem uma vida orgânica desses representantes indígenas, especificamente, esses que participaram da pesquisa, né? Que foram analisados na pesquisa do Pedro Barbabella, não tem uma vida orgânica deles dentro do partido. Então, e aí eram partidos, enfim, como eu falei, os partidos são diferentes, né? Mas existe uma dificuldade muito grande que eu realmente acho que passa pelos partidos políticos, pelo sistema partidário brasileiro. Segundo a organização Vote LGBT, esse ano, o número de candidaturas do público LGBT será de 589 candidatos em mais de 25 partidos. Qual que você acha que serão os principais obstáculos para que esse público exerça sua representatividade no processo eleitoral? As candidaturas LGBT em mais, elas têm crescido, né? Principalmente no nível local, nas eleições municipais. No entanto, veja bem, é um número ainda muito pequeno, né? É muito pequeno. E isso tem a ver, eu estou voltando, parece que eu sou repetitiva, né? Mas estou voltando no partido. Os partidos, eles são fechados e eles são instituições heteronormativas, homofóbicas, transfóbicas, né? Em média. Então, é muito difícil entrar na vida pública, partidária, construir uma carreira eleitoral sem apoio. E quando a gente pensa na população LGBT em mais, a gente precisa ainda mais pensar no risco de violência aumentada que essa população sofre. Então, a exposição de uma, vamos pensar, uma liderança LGBT em mais, a exposição pública dessa pessoa e o risco de violência é muito grande. Tudo é muito mais difícil para a população LGBT em mais, principalmente se a gente está tratando de, no caso, né? De candidaturas de pessoas trans. É muito mais complicado porque tem uma violência na construção da carreira que é uma violência aberta. E isso acontece na militância, isso vai acontecer nos partidos, isso vai acontecer, inclusive, dentro das casas legislativas, né? Colegas de, que também são representantes promovendo violência política LGBT e fóbica. Então, é, claramente, o Estado brasileiro tem feito muito pouco para as lideranças LGBT em mais se envolverem e conseguirem ter chance de seguir uma carreira eleitoral. Danusa Marques, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Obrigada, Sérgio. É um prazer falar com vocês e apresentar um pouquinho da minha, enfim, leitura de pesquisa sobre o assunto. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br.tv, também no nosso canal no YouTube, se inscreve lá. E até o próximo Assunto de Estado. Um abraço.